Música Estamos de volta com o Arena O Brasil atravessa um momento histórico A partir de hoje o varejo nacional nunca mais será o mesmo A Ricardo Eletro, uma das maiores redes de eletrodomésticos Se uniu a outras quatro grandes varejistas do país Agora em uma só marca Com maior poder de negociação com a indústria Para fazer tudo pelo preço E a Eletro Shopping, uma marca líder absoluta de mercado Com toda a sua credibilidade de mais de 20 anos de tradição No varejo de eletrodomésticos do Nordeste Está junto com a Ricardo Eletro neste movimento de união União pelo consumidor União para fazer tudo pelo preço Com a união das marcas Agora são cerca de 18 centros de distribuição pelo Brasil Isso significa lojas mais abastecidas Mais rapidamente a entrega chega para você, consumidor Eletro Shopping, união pelo consumidor O espírito olímpico começa a tomar conta dos brasileiros Ontem a chama olímpica foi acesa na Grécia E a tocha chega no Brasil agora no início de maio Maceió vai também estar com a tocha olímpica Vamos à matéria Praça Multieventos, dia 29 de maio É daqui que a tocha olímpica vai partir para um grande passeio pela capital Daí vai seguir por toda a orla marítima até Cruz das Almas Sobe para alguns bairros da parte alta da cidade E desce pela Gruta, Avenida Fernandes Lima, Centro, Praia da Avenida Até chegar ao estacionamento do Jaraguá Onde será recebida com festa No total são 66 apresentações, atrações na verdade Durante o percurso serão colocados 15 tablados Neles vai ser tudo muito simultâneo Na verdade a cidade vai estar em festa É um momento único para a nossa cidade Trazer um evento olímpico Não saberemos até quando a gente vai poder participar de um evento desse aqui A tocha olímpica vai passar por 329 cidades brasileiras Em 83 vai pernoitar No total serão 20 mil quilômetros percorridos Antes de chegar aqui em Maceió Passará por mais 5 municípios alagoanos Arapiraca, São Sebastião, São Miguel dos Campos União dos Palmares e Murici Também vão receber o maior símbolo das Olimpíadas Em todo o Brasil serão 90 dias de revezamento Aqui em Alagoas a tocha ficará 3 dias No país inteiro 12 mil pessoas a revezarão Em Alagoas 110 vão conduzi-la Cada uma faz um percurso de cerca de 200 metros A jogadora de futebol, Marta, foi uma das convidadas para participar do evento Estamos bem alinhados com a SMTT, Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Civil, o Exército E a Força Nacional na verdade já vem com eles acompanhando É o percurso todo, será pessoal da Guarda Nacional Daniel foi indicado pela Prefeitura pelo histórico dele Atletismo faz parte da vida do Daniel somente há 30 anos Atualmente é bicampeão nos 400 metros com barreira na categoria Master E foi o único brasileiro no Mundial de Atletismo em 2013 Além disso é professor de Educação Física A oportunidade de estar com a tocha será a única Para mim foi uma das maiores felicidades que eu já tive na minha profissão E vai ser, com certeza vai ser essa condução da tocha Marco também conduzirá a tocha Só que ele foi escolhido por meio de uma seleção no site de um dos patrocinadores A história dele convenceu o Comitê Olímpico de que merece participar desse momento Tive um problema na coluna e o médico aconselhou nada de esporte, de impacto Que eu fizesse só natação E contrariando as ordens médicas eu comecei com ciclismo Fui pedalando devagar, depois voltei a correr Fui me sentindo bem, voltei a correr Depois fui para a natação, conheci o triatlon Me apaixonei e hoje em dia já fiz até um meio Ironman Marco não vê a hora desse dia chegar Para quem trabalha com esporte, para quem pratica esporte Para quem acorda às quatro da manhã e vai correr, vai nadar, vai pedalar É uma emoção muito grande você poder conduzir o símbolo olímpico Está aí a rapaziada que vai carregar a tocha olímpica que chega em Maceió Agora no começo de maio Vamos confirmar os jogos do final de semana e também a arbitragem Está aqui na tela, Daninho, olha só Domingo, dois jogos, rodada dupla em Coruripe às 16h Coruripe CRB, arbitragem de Francisco Carlos do Nascimento Também no domingo às 18h30 Teremos no estádio Rei Pelé, CSA em Murici Com arbitragem de Charles Herbert Cavalcante Lembrando que esses dois jogos vão definir os finalistas do campeonato Quem passa para a final já tem vaga na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil No caso do CSA, se for, já tem vaga na Série D Terminamos mais uma semana abençoada A todos um grande abraço e estaremos de volta na segunda-feira Com a cobertura completa do campeonato alagoano Fiquem todos com Deus e até lá E olha que o banho de cuia vai voltar, hein? Hashtag volta banho de cuia Até a segunda, galera! Arena, oferecimento Alumiaço Vidros A maior fábrica de vidros do Nordeste